Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, um tempinho atrás eu trouxe aqui um vídeo reagindo a TikTok de Fortnite Muitos de vocês gostaram, pediram pra eu trazer a parte 2 E eu tô aqui então, não com a parte 2 exatamente, porque não são TikToks e sim Shorts de Fortnite Mas é basicamente a mesma coisa, tá ligado? Mas enfim, encontrei aqui um compilado de Shorts e vamos ver se eles são melhores ou não que os TikToks Bora já dar um play aqui, sem mais enrolação Tá, ele disse que muitos dos inscritos ali dele falaram que o chat de proximidade do mapa dele não funciona E ele tá ali pra provar que tá errado, né, que funciona Chat de proximidade é quando você tá perto de um oponente ou de um amigo e você escuta ele falando, né Ó, funciona, funciona, ó, dá pra ver a tela do amigo dele ali Ó, beleza, achei interessante isso aí, mano, achei interessante Se você quer testar pra ver se funciona, tá aí o código do mapa dele na tela Né, você entrar com o seu amigo, né, ver se funciona o chat de proximidade Ele diz ele aqui que é o único mapa que tem isso no jogo, né Então testa aí, uma parada que a Epic Games quem sabe pode lançar mais pra frente Vamos ver agora, é o Nick Pera aí, ele tirou a estátua do chão Simplesmente tirou a estátua do chão com o martelo Beleza, né, martelo completamente bugado Mentira Não, 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 pera, pera Pera aí Pera aí Tem duas coisas incríveis nesse clipe Uma é que ele tirou a estátua do chão, né, que já é um bug bem maneiro de acontecer E o segundo, que é o mais irado ainda, ele matou um oponente no ar Com a estátua, ele bateu com o martelo Tava no ar? O cara tava no ar mesmo, olha ali Meu Deus Eu acho que essa foi a melhor kill que eu já vi Juro pra vocês Eu acho que essa foi a melhor kill que eu vi aqui no capítulo 4 Isso que foi insano, cara Muito bom Tá, não tô entendendo nada que ele tá falando, né Porque o idioma Não sei nem qual é Ah, tá, eu acho que eu entendi Ele tentou comprar uma skin antes Não deu certo, ó, vamos ver Pera, essa aqui já é outra Ele tentou comprar a skin feminina É isso mesmo Aí não deu certo Tentou comprar a skin feminina, não deu certo Aí ele foi comprar uma outra, acho que pra testar E acabou comprando de fato, tá ligado? Ó, tá aí os motivos da Epic Games perder o processo lá, tá ligado? Muitos bugs na loja Mas ele pode cancelar, né Então não tem problema nenhum Mas enfim, né Tá aí a dica Se você tentar comprar uma skin que você quer na loja De der o erro, não tenta comprar outra ali Só pra testar porque pode dar certo Né, mas agora tem um sistema de cancelamento Então acho que ele não saiu do prejuízo, não Mas enfim, né Vamos ver o Jones ali pedindo carona, é isso? Com gesto Passou o caminhão Não pegou carona Aí apareceu o like se você chorou, mano Tá aí, esse é o tipo de conteúdo que eu vejo no TikTok, tá ligado? Por isso que eu quis trazer compilado de short Mas pelo jeito short alguns também não prestam Enfim, vamos ver O que ele falou aqui? Top 10 skins Tá, tá acabando aqui o vídeo Tá, top 10 skins que você se arrepende de comprar Vamos ver Milho Meio Guarda da Água do Imaginário Ele falou que odeia os guarda Ao ouro de mint Ah Olha o comentário dele Que essa skin aqui parece estátua da liberdade Bom, bom Eu não tinha percebido Pior que parece Boa É, pagar 1.200 na skin ali mais ou menos Ah, ó Aqui ele falou que o O Patrick Mahomes Ele falou que o Messi Tá acima dele Tá ligado? E é fato mesmo, né Messi é Messi Babaiaga Ah, não Mentira Mentira Mano Eu não concordo com isso Eu acho a biscoita da Renegade muito massa Ele falou que é a pior versão dela Eu não acho a pior versão Pra mim, acho que é até a melhor Que tem Tirando o original ali Tipo, as versões Diferentes Eu acho ela uma das mais legais Eu curto muito essa skin Enfim Comenta aí se você concorda com ele ou comigo Tá ligado? Eu gosto dela O Hulk Tá Isso aqui ele falou um fato Fato, né Que o Hulk é basicamente Uma free eliminação Porque a skin é gigante Tá ligado? Faz sentido Ah, essa skin não é tão ruim Hitman Uma das piores skins Literalmente Fake to lose É Fatos, né Porque a skin tem tipo Um alvo no rosto, né Então você vai morrer Tá ligado? Pera aí O que ele falou aqui? Adivinhar a skin Em 3 segundos Vamos ver Tá, essa é o Rex Tá fácil Essa Ah, esse é aquele da... O Mutano Mutano Isso Mutano Esse é aquele meme O meme O meme careca É isso aí Esse aí mesmo Assassino do Ártico Isso Acertei Acertei Comenta aí se eu acertou também Tá, é o mesmo cara? É o mesmo cara Modo em primeira pessoa Tá aí uma coisa que tem que chegar no jogo, hein Vamos ver Isso aqui são concepts Tá É É, moda em primeira pessoa Deixa eu só voltar aqui um pouquinho Moda em primeira pessoa Acho que vai ficar muito massa no jogo, hein Porque você poderia acelerar o processo aí pra lançar Ia ficar bem maneiro Essa concept aí já ficou legal Tá, o cara tá falando italiano Acho que eu não entendo muito bem Mas enfim Ele vai mostrar alguma dica Eu não sei Ele botou um chão Aí ele botou uma parede Fez um murinho com a parede E botou um cone ali em cima do chão Tá, então ele bota a moto em cima do murinho Quebra o cone E fica com a moto em cima do murinho Não entendi Ah Nossa, tá contando manobra Mentira E ele tá parado, basicamente Olha só um milhão de pontos de manobra Mano, essa aqui é uma dica muito boa Aí pra sair é só quebrar o murinho Ele fez com dois milhões Não, pera aí, mano Essa aqui é uma dica muito boa Tá aí então, né, a dica Você bota um chão Aí uma parede Na frente do chão Edita a parede Faz o murinho Bota um cone em cima do chão Quebra o cone ele já com a moto em cima do murinho E vai contar como manobra Da hora Isso aí vai dar pra fazer a transmissão, tá ligado Gostei Gostei da dica Boa, boa Italiano mandou bem aí É, dois milhões de pontos É, dois milhões de pontos É, dois milhões de pontos Ué Mentira Ah, não Ah, mentira Não, não Mentira É, mentira O meme do Christian Bale, o Sigma Foi recriado no Fortnite Pra quem conhece esse meme É um meme que tá bem famoso lá na gringa E mano, realmente combina, hein Com as status ali do peixotão, né Ó, ele sorrindo Peixotão ali Fazendo biquinho E fazendo tipo um sorrisinho mais careta, tá ligado Ó, pior que combina mesmo Vamos ver É o Nick de novo Tá, ele tá fazendo o Sky Base O amigo dele tá lá embaixo já Vai descer Ah, ele matou ainda É, o poder já não tava aí no jogo, né Mas foi uma boa vitória De Sky Base Tá, peraí que ele falou alguma coisa no início Como fazer o presente tóxico Ah, entendi, ó Ele falou que dá pra fazer tipo O presente tóxico Dá pra você, tipo Quando jogar um presente no oponente O oponente fica dentro do presente Isso eu não sabia já, tá ligado E ele vai tentar, tipo Colocar ali os tanques Os galões de gasolina E o oponente dentro do presente É isso que eu entendi Vamos ver Ah, tá Ele deu o tiro no galão Óbvio, né E tá queimando o cara O cara morreu Morrendo Ah, esse aqui foi muito lindo O cara prendeu o cara No presente cheio de fogo Vamos ver Esconderijo secreto Este estuvo cerca de ser o top 1 Pero já que vem o top 1 Vai ter sido Uau O top 2 É bajando esta tirolesa E metiéndose Em um pequeno huequito Que está aí Não Este huequito é hermoso É precioso É perfeito Eu não sabia disso Ah, não tem nada ali Achei que ia ter loot Alguma coisa Mas é o esconderijo Onde é que é esse esconderijo? Ele mostrou ali no início Eu acho Deixa eu ver Ele mostrou Acho que um pouco Aqui Ah, tá Ele só falou o nome do local Na verdade Lonely Labs Ah, tá É É que o local É em cima No canto direito Na neve Desce tirolesa E do lado ali Da pedra Mano É um esconderijo Bom isso aí Ó, pra quem joga Modo sem construção Tá aí uma dica Ou até pra quem Faz quando esconde Com os amigos Não sei se alguém Ainda faz isso aí Ó, o esconderijo Bem mocado mesmo Mocadaço Beleza Tá, pode encerrar o vídeo Já, cara Já vi o esconderijo Beleza Vamos ver o que que é Martelo de novo Ah, não Tá, acabou Esse aqui foi o último Tá, pera Esse aqui merece Merece um replay Isso aqui foi muito Satisfatório O cara Tava ali com o martelo Aí deslizou E passou por duas portas Ah, não Não, isso aqui Foi muito satisfatório Rapaziada Terminando então Com chave de ouro Aqui Eu adoro esse tipo De vídeo aqui Sério, eu adoro Tipo, esse vídeo satisfatório Eu acho muito bom de assistir Mas enfim Mas espero que vocês tenham gostado É, eu acho que short Peguei esse compilado Que aleatório É um pouco melhor Que tiktok Tá ligado Eu não sei porquê Acho que tiktok tem umas coisas mais bestas Né, os shorts Acho que dá Pra ver um pouco melhor Né, mas enfim Espero que vocês tenham gostado Comenta aí no que que você achou Se você curtiu Né, pode dar o likezão Porque me ajuda muito Beleza Então é isso Manos, aquele abraço Valeu, falou Se eu fui